Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui então na Escola Patrícia para conversar com a diretora Carmen Lúcia sobre início letivo, início do ano letivo, 2019, e também sobre a questão de matrículas. Gostaria que te explicasse um pouco, até porque andou rolando alguns boatos dessas coisas que se espalham negativas e algumas sem veracidade. E nada mais justo do que você, como diretor, explicar. Então, boa tarde, comunidade. Nós gostaríamos de informar, até para quebrar essa coisa do fake news. O pessoal está rolando aí uma informação de que as aulas não começariam no dia 20, de que a escola não abriria, ou então que as aulas começariam às 7h20 da manhã. Eu não sei de onde essa informação saiu, mas eu quero informar que essa é uma informação, que isso é fake news, gente, é uma informação falsa. As aulas aqui na Escola Patrícia, bem como em toda a rede de escolas do Estado, começarão impreterivelmente no dia 20 de fevereiro. E a nossa escola contemplará os três turnos, amanhã, tarde e noite, no dia 20 já. Onde, no turno da manhã, nós teremos aula com os cursos de ensino médio, dos primeiros aos terceiros anos. Teremos o ensino fundamental, séries iniciais de quarto e quinto anos. E teremos também, pelo turno da manhã, o curso do normal, segundos e terceiro ano também. À tarde, a escola já vai abrir com o ensino médio, primeiro e segundo ano, ensino fundamental, séries finais, do sexto ao nono ano, e educação infantil, jardim, primeiro, segundo e terceiro ano. E à noite, então, com o ensino médio, todo o ensino médio, EJA, técnico e o curso de AP, que é o aproveitamento de estudos. Então, as aulas estão previstas para começar até a segunda ordem, e essa ordem só se virar do governo para a gente mudar, e nós acreditamos que isso não vai acontecer. Então, dia 20, as aulas recomeçam nesses horários aqui. Os horários de aula da manhã, das 8 horas ao meio-dia, das 13 às 17 e das 19 às 23. Esse é o nosso horário que inicia os nossos turnos, e isso não foi alterado. E para o pessoal que ainda quer se matricular, ou quer fazer alguma informação, buscar alguma coisa, qual é o horário, o turno que está funcionando aqui a escola? Então, a partir de segunda-feira, a secretaria vai trabalhar nos dois turnos, amanhã e tarde. Nós não temos ainda o número de funcionários necessários na nossa secretaria, nós temos uma funcionária, 40 horas, e a nossa escola, que contempla mil e poucos alunos, a gente já ultrapassou agora os mil alunos, precisaria de ter 120 horas de secretaria. Neste momento, nós temos 40 horas. Então, a gente está correndo atrás disso, está reivindicando essas horas que nós necessitamos tanto, mas a gente está recebendo muita ajuda, tem até pessoas da própria comunidade que trabalham com esse tipo de serviço, estão nos oferecendo, e a gente está aceitando toda ajuda. Então, a secretaria vai funcionar, está em tempo normal. Ainda temos algumas vagas, o ensino médio nós temos que ter vaga, já que é a única escola de ensino médio, mas os outros cursos, já temos inclusive lista de espera, esperando, e tomara que a gente consiga receber todos esses alunos que estão nos procurando. Até agora, pela manhã mesmo, tivemos um monte de procura de alunos que vieram em busca de vagas, e a gente teve apenas que colocá-los em lista de espera, porque as nossas turmas já estão, já são turmas assim, bem, ensino médio nós temos 35, as séries, os primeiros anos, 35, 36, então, são turmas bem grandes, e a gente vai ter que começar a colocar o pessoal em lista de espera. Aproveitar também o espaço, e até para finalizar, uma dúvida que o pessoal ainda deve estar querendo saber bastante sobre a questão do técnico, do magistério, do AP, que a gente fez a primeira matéria, e daí tinha mais ou menos a expectativa que para junho, julho, possa poder se retornar. Tem alguma novidade, já, pessoal de cara? Então, a nossa equipe foi até o gabinete do secretário de Educação, e o senhor Fazal, na ocasião nos comunicou, então, nós vamos tentar a reabertura ainda, para o início do ano, mas fomos comunicados de que é impossível que isso aconteça, que isso acontecesse. Nós já sabíamos antes que, se não abríssemos agora, nesse semestre, tanto o curso técnico quanto o AP, que é o aproveitamento de estudos, nós poderíamos pleitear ele para o segundo semestre deste ano. E já estamos nos mobilizando para isso, nós já temos uma boa parte do material que eles nos exigem prontos, para que, assim que abra o processo, a gente possa entrar com esse pedido de instrução, de abertura de curso, porque é como se nós tivemos que recomeçar tudo novamente. Já, Ana, que se refere ao curso normal, este curso, como ele é anual, nós não vamos conseguir para este ano de 2019, mas para o ano de 2020, com certeza nós reabriremos para que a gente normalize toda essa situação. pedimos desculpas por não... Nós nos esforçamos bastante para conseguir recuperar, mas o que nos foi dito é... Isso tem prazos de abertura, e os prazos eram outubro e novembro do ano passado, de 2018. Então, eu não tenho mais esse prazo agora. O meu prazo agora é em maio. Então, é nesse prazo que eu tenho que me ater. O que passou, a gente não vai conseguir resgatar, lamentavelmente. neste primeiro momento. Ok, então, agradecer. E dúvidas aí esclarecidas, né? E que seja um ótimo ano letivo aí. Dia 20, as aulas já começando. E, mais uma vez, parabenizar a sala e toda a reforma que vem sendo feita e o empenho, o bom trabalho. Então, eu quero também agradecer a toda a comunidade que está nos apoiando, que está nos ajudando. Feijão, a gente recebe assim... As pessoas vêm aqui. Elas vêm e elas se oferecem para nos ajudar. É algo que chega a ser emocionante, porque eu não imaginava que seria assim. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas que estão engajadas nesse mesmo projeto, de trazer de volta, de resgatar de novo essa escola que faz parte da história do nosso município. Eu quero agradecer de coração a procura dos pais em trazer seus alunos aqui. Nós estamos muito felizes pelo número de alunos que nós já temos. Obrigada por essa confiança. E estamos nos esmerando bastante para que a gente não decepcione ninguém. Mas também pedimos, ao mesmo tempo, um pouquinho de paciência, porque a gente está aqui há... não deu dois meses ainda. Então, a gente não consegue transformar as coisas como nós gostaríamos. mas nós temos boa vontade, bom ânimo e, com certeza, com a ajuda de todos, a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente planejou para essa escola. Então, eu quero agradecer de coração a essa comunidade maravilhosa que tanto vem nos ajudando. Tchau!